Olá, paz e bem. Bem-vindo à série Coleção de Teologia. Antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre a obra, a Bíblia, ouça este texto. Javé disse, eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Por isso eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra vasta e boa, na qual mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jevuseus. Este texto, ele fala da libertação do povo que estava no Egito, sendo opressos pelo faraó. E este texto, este acontecimento vai contrastar com outro texto bíblico que está no livro dos Juízes, capítulo 1, versículos 27 seguintes, que fala que quando o povo hebreu chegou em Canaã, eles se tornaram mais fortes e eles começaram a escravizar o povo cananeu e os transformaram em seus servidores. E destes dois fatos, e nós vamos também contrastar depois com dois fatos atuais. Este fato do povo hebreu ser liberto por Deus, do povo egípcio, ser levado, conduzidos por Deus até Canaã. Olha onde nós vamos chegar. Presta bem atenção nesta reflexão. O povo hebreu está no Egito, é liberto e é levado por Deus, segundo eles pensam, até Canaã. Uma terra boa, vasta, que produz muito, que mana leite e mel. Podemos comparar até mesmo ao paraíso. Uma terra produtiva, uma terra que tudo que se planta, nasce. Só que ao chegar nesta terra, já existem outros povos, já estão lá os cananeus. Então o que este povo faz? Eles vão lá, tomam posse da terra, escravizam aqueles que lá moram, os transformam em seus escravos, em seus servidores. E desta situação nós podemos nos perguntar, mas como é que pode Deus permitir esta atitude? Como que o mesmo Deus que liberta o seu povo eleito, escolhido do povo egípcio, permite que este povo eleito, escolhido, escravize os seus patriotas? Os seus cidadãos, é uma mesma nação, claro, divididas em várias cidades, em vários povoados, em várias aldeias. Mas é o mesmo povo, se nós formos perceber. Como que Deus permite? E o professor Carlos, ele nos vai dar uma resposta. Presta atenção no que ele fala. Na história do Êxodo, aquele texto que nós ouvimos, encontramos um movimento de libertação, conscientização da própria dignidade e direito à vida em liberdade, de um lado, do povo hebreu. E agora, do povo cananeu, do lado do povo cananeu, encontramos a forma como se dá a conquista da terra, que já estava nas mãos dos cananeus, como um ponto crítico. Este texto é muito difícil de compreender. É preciso a gente ler, refletir muito, pensar, também como a cabeça do povo hebreu, mas também pensar como a cabeça do povo cananeu. Eles já estão na terra, a terra pertence a eles. Então, por que acontece isso? Por que Deus permitiu? E agora vem a resposta. Quando nós manipulamos Deus ao nosso bel prazer, para que as nossas vontades, os nossos desejos, sejam alcançados, acontece o que aconteceu com o povo cananeu. Os hebreus manipularam Deus, a figura de Deus, a imagem que eles tinham de Deus, que compactuava com a guerra, que compactuava com a morte, que era a favor da escravização de outros povos. Então, eles agem desta forma. Eles legitimam a sua ação agindo desta forma, escravizando o povo cananeu e fazendo com que este povo sofra os mesmos males que eles, enquanto estavam no Egito. E um outro fato que nós precisamos compreender. Nós vimos no primeiro vídeo que o pai de Abraão, Taré, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã. Este movimento de sair de um lugar para outro, o tornou peregrino. E assim também Abraão. Abraão se tornou peregrino quando foi para Canaã, quando foi para uma outra terra, quando mudou de uma aldeia, de um espaço, para um outro espaço. Eles eram nômades. Os primeiros, os nossos descendentes, os nossos, os primeiros povos eram nômades. Eles não tinham lugar fixo. Eles eram peregrinos. E assim também o povo de Israel se tornou peregrino, saindo do Egito, passando pelo deserto, experimentando todas as agruras que existem nesta vida no deserto. E Deus então os conduz para a terra que corre leite e mel. Eles são peregrinos. E se são peregrinos, não tem nada. Não possuem nada. Não são donos de nada, de nenhum, de um nada, de nada. Como que eles se tornam então? Tomam posse de um lugar que não os pertence. Porque manipulou. Porque entendem que essa sua atitude, que a ambição que está no seu coração, que o egoísmo frente a outros povos, os tornam então... É uma palavra forte para usar, mas é o que nós podemos compreender de quem toma posse de um lugar que não o pertence. Tornam-se ladrões, assaltantes. Eles chegam no lugar e tomam posse daquilo que não lhes pertence. É uma forma de manipular a figura de Deus. E dois fatos históricos vai nos fazer entender também que não é por este ato que nós conquistamos o nosso objetivo. Não sei se vocês se recordam do Apartheid com os nossos irmãos africanos. Eles sofreram também a escravização dos brancos. E eles, ao tomarem consciência também que eles tinham dignidade à vida, dignidade à sua liberdade, eles optam pela paz e não pela guerra. Eles não matam, eles não reclamam a posse daquilo que eles perderam, mas eles optam por expulsar os seus invasores, os seus escravizadores, pela paz. E assim também Gandhi com o plano de libertação da Índia. Gandhi inculcou na cabeça dos seus compatriotas que não era pela guerra, não era pela luta armada, pela briga, mas pela paz que eles conseguiriam que os seus invasores, que os seus opressores também fossem embora. E ele lutou tanto que ele conseguiu. Pela paz, a libertação da Índia. E assim nós percebemos qual é a figura de Deus que Jesus Cristo nos apresenta, nos revela. Não é a figura de um Deus que compactua com a morte. Não é a figura de um Deus que compactua com a opressão. Com a violência, com a invasão de outras terras, tomando posse, matando, massacrando, fazendo do próprio irmão um escravo. Mas é um Deus misericordioso, um Deus que acolhe, um Deus que ama e que nos ensina que pela partilha, pela partilha de tudo que nós temos, nós seremos um só povo, filhos de um mesmo Deus. Foi este Deus que Jesus nos apresentou, nos revelou. E não o Deus que nós vemos. Já agora compreendemos que muitas atitudes do Antigo Testamento foi porque Deus foi manipulado para parecer que ele compactua com a guerra, com a morte, com tudo aquilo que é contrário à vida. Mas Deus não quer e nem permite que nós massacremos os outros que nós matemos, escravizemos, mas que vivamos como irmãos que somos filhos de um único e mesmo Deus. Com este vídeo, então, nós encerramos esta obra, a Bíblia, que é um livro muito interessante, e eu fico tentado a apresentá-lo todo. Mas não, eu vou deixar que vocês também façam as suas descobertas nesta obra. O professor Carlos, ele traz elementos importantíssimos e muito interessantes, que eu convido você a conhecer e a ir desvendando este mistério que é a Sagrada Escritura. No próximo vídeo, então, nós vamos trabalhar a teologia pastoral. O que é a teologia pastoral? Fiquem atentos. No próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Paz e bem, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.